O que é a atmosfera? A atmosfera é o que? É a camada formada por gases que envolvem o que? O nosso planeta. Só que quando o Tia falou de atmosfera, ela tem cinco camadas. Quem lembra aí quais são as camadas? Quem lembra qual é a primeira? Quem lembra? Alguém lembrou aí? Eita, a primeira é essa, a troposfera. Então, esta é a primeira camada. Quem vai ser a segunda? Vocês lembram aí qual é a segunda camada? A Tia já explicou. Olha a segunda. Epa, estratosfera. Esta é a segunda camada. Quem vai ser a terceira? Pense aí. Epa, olha a terceira. Mesosfera. Então, esta é a terceira camada. E agora a quarta? Quem vai responder para a Tia? Ó, termosfera. Esta é a quarta camada. E quem é a quinta camada? Vamos ver quem vai acertar. Epa, exosfera. Então, estas são o quê? As cinco camadas que fazem parte de quem? Da atmosfera. E a atmosfera é o quê? É a camada de gases que formam o quê? O nosso planeta Terra. Eu sei que vocês são nota 10. Vocês estudaram bastante já. Já viram este assunto. Vamos agora fazer o quê? A nossa prática. Agora, nós vamos fazer o quê? A parte mais interessante da nossa aula. Vamos fazer o quê? Praticar. De acordo com o que a gente estudou. Vamos ver a primeira questão que a Tia colocou aqui. Vamos ver quem vai responder. Quais são os principais fatores, preste atenção, responsáveis pela poluição da atmosfera? Quem é que lembra? Por exemplo, ó, a queima de combustíveis. Eita, são um dos fatores. O que mais? A questão de quê? Dos combustíveis. Que envolve o quê? Os carros. Quem são eles? A gasolina. O que mais? O álcool. O diesel. Então, estes são o quê? Alguns fatores. Que faz o quê? Responsável pelo quê? Pela atmosfera. Pela poluição. Muita atenção. Qual vai ser a próxima? Olha agora. Quem é a primeira camada? Responda aí. Vocês estudaram. Quem lembra? A primeira é quem? Ah, troposfera. Muito bem. E quem é a segunda? Pense aí. Ah, agora eu lembrei. É estratosfera. Muito bem. E a terceira? Vocês lembram que é a terceira? Ah, sim, ó. Mesosfera. E quem é a quarta camada? É quem é a quarta? Termosfera. E a quinta? Quem é a quinta? Exosfera. Muito bem. Vamos ver agora a próxima. Por que a atmosfera é tão importante? Te explicou no início. Eu sei que vocês prestaram atenção. Por quê? E aí? E aí? Porque ela funciona o quê? Como uma camada protetora o quê? Na terra. Não é? E vem a questão do quê? Dos gases. Então, agora, vocês já fizeram o quê? A prática com o dia. Agora nós vamos fazer o quê? Atividade no nosso livro. A nossa atividade está no livro de ciências, página o quê? 33. O número 1 diz assim, bem interessante. Por que a atmosfera é importante? Você vai explicar aí o porquê. O número 2. Você vai citar o quê? Quais os principais fatores responsáveis o quê? Pela poluição da atmosfera. Já o número 3. Você vai colocar o nome das camadas. Que é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. E o número 4. Tem um texto aí muito interessante. Fala sobre o quê? Uma barreira natural. Então, tem a letra A e a letra B. O que é que está pedindo a letra A? Você vai escrever aí, de acordo com o texto, o que protege o planeta na radiação o quê? Outra violeta. E a letra B, você vai pesquisar no texto a camada de ozônio e vai dizer se ela existe ou não e quais as consequências que sofreram na atmosfera. Tchau! Essa é a nossa atividade de hoje. Tchau! Tchau! Obrigado.